É o carnaval que tá chegando, viu? Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Bota lá no grupo que o povo tá comendo Que quando ela passa todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Décima dose, beijo, deixa minha boca malhada O amor tá fazendo frizer Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Décima dose, beijo, deixa minha boca malhada O amor tá fazendo frizer Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Aê, 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 minha bebe, minha bebe Aê, 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 minha bebe, minha bebe Aê, aê